Oi gente, fazendo aqui mais um vídeo com vocês, mas antes não esqueça de deixar o joinha no vídeo, que é importante, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. E quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Bom gente, antes de começar o vídeo eu quero dizer que muitas pessoas me fazem pergunta, e eu quero pedir que antes dê uma olhada na minha playlist, tá? Porque na minha playlist tem vários vídeos sobre todas as máquinas que eu tenho. E às vezes a pessoa me faz uma pergunta, que já tem vídeo aí gravado. Então dê uma olhada no canal primeiro, para ver se tem um vídeo que você procura, tá? E depois se não tiver, aí você me faz a pergunta, ok? Que eu terei o maior prazer em responder. Então, o vídeo de hoje é a pedido, né, de algumas pessoas que não estão conseguindo pescar a linha aqui da bobina da máquina, né? Olha gente, eu quero dizer que os possíveis motivos de não conseguir pescar a linha da bobina, É, às vezes você passa a linha aqui na máquina e deixa escapar de algum lugar, né? Principalmente daqui, ó, do tensor, tá? Escapou daqui, ela não vai pescar a linha, tá? Ela não vai pescar a linha de baixo. E outra, que você tem que deixar uma perna de linha assim, de uns 10 centímetros, ó, na bobina, tá? Tem que deixar solta assim, uma perna de linha de uns 10 centímetros. E também colocar a bobina aqui do lado certo, porque você pode ter colocado a bobina do lado errado, né? Olha só, gente, a bobina dessa máquina, ela é colocada no sentido anti-horário, ou seja, Ela não desenrola no sentido horário, né? Ela não desenrola assim, ó, ela não desenrola assim, tá? Desse lado, não é colocada desse lado, ó, com a perna de linha pra cá, não. Ela é colocada dessa forma, tá? Ela desenrola assim, ó, assim que ela desenrola, entendeu? Então, você tem que colocar a bobina aqui certinha, no sentido anti-horário, tá? Deixando uns 10 centímetros de linha. Olha só, ela tem essa ranhura aqui na lançadeira, ó, bem aqui, ó. Onde eu tô apontando com a tesoura, né, ó. Você tem que passar a linha nessa ranhura e até essa abertura aqui, tá? Aí, você vem com a linha e passa aqui dentro da ranhura, ó. A linha já entra aqui na ranhura, tá vendo, ó? Passa a linha aqui dentro da ranhura, segura a bobina aqui com o dedo, ó. Aí, você leva a linha pra lá, no rumo da esquerda, até chegar aqui, ó. No rasgo que tem aqui, viu? Só dessa forma, você vai pescar a linha. Aí, você deixa a linha aqui pra trás, viu? Fecha essa chapinha aqui, deixando um pouquinho aberta aqui, enquanto pesca a linha. Então, vamos lá, pescar a linha. Você vai levantar o pé calcador. Levanta a agulha também, pra agulha ficar, né, no ponto alto, tá? Levanta a agulha girando o volante da máquina. Segura a linha aqui da agulha, ó. Segura a linha com a mão e não solta, tá? Segura dessa forma, meio pra trás, ó. E vai rodando o volante na sua direção, até a agulha entrar na chapa aqui da máquina. E não solta essa linha aqui, não. Fica segurando ela. Aí, você vai rodando o volante, rodando, e vai puxando essa linha aqui, ó. Puxando até ela pescar a linha de baixo. Tá vendo que ela pescou a linha de baixo, ó? Viu? Agora é só você puxar aqui a linha de baixo, ó. É dessa forma que pesca a linha de baixo, gente. A bobina tem que estar colocada corretamente, passada na ranura. Pé calcador tem que estar levantado. A linha de cima da máquina tem que estar passada corretamente, porque se não estiver, ela não vai pescar a linha de baixo. Tem que deixar uns 10 centímetros de linha na bobina. Então, é assim que pesca a linha de baixo nessa máquina, tá, gente? Na Facilita Premium. Espero que as pessoas que me perguntaram tenham entendido, e que ajude aí outras pessoas. Obrigada por o carinho. Não esqueça aí de deixar o joinha no canal, que é importante. Fiquem com Deus, que Deus nos dê saúde. Até o próximo vídeo. Um pé!